Tenho aqui duas informações de veículos roubados. O GM Astra Sedan Elegance, do 2006, de cor prata, HZZ 5294, este veículo foi roubado. Qualquer informação você pode passar para a polícia. O outro veículo roubado, Gol Prata, de placas NMM, NMM, 6493, foi furtado ontem na Barra dos Coqueiros, por volta das 18 horas. Qualquer informação você pode ligar, tem o telefone aqui da pessoa, você pode ligar aqui para a TV Atalaia, 3226-2660, dois veículos que foram furtados ontem aqui em Aracaju e na Grande Aracaju.